Item 11, processo 48.500.1.271.2013.09. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a revisão tarifária periódica de 2013 da receita anual permitida da concessionária de transmissão e participações. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. O contrato de concessão 20 de 2008 define a data de 1º de julho de 2013 para aplicação do resultado da 2ª revisão tarifária periódica da transmissora, no caso a Evressi. Apesar de se tratar da 2ª revisão da transmissora, o cálculo faz parte do calendário do 3º ciclo de revisão. A metodologia desse 3º ciclo está em discussão na audiência pública 31, cujo encerramento do período de contribuição se deu dia 3 de 5, em que seus resultados serão condensados no submodo 9.1 do procedimento do PRO-RETE. Esse submodo e as notas que fundamentam irão promover a alteração da resolução normativa 386 de 2009. Cálculo provisório da revisão da transmissora apresentada na nota técnica 153, foi feito com base na proposta submetida pela SRE na abertura da audiência pública 31 ao relatório. Procuradoria. A procuradoria já se manifesta nos itens 11 e 12, que dizem respeito às revisões tarifárias das transmissoras listadas. O fundamento está no artigo 29 e 5º da Lei 8987, combinado com os artigos 14 e 15 da Lei 9.427 da ANEL. A matéria é previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. Tem fundamento no artigo, na cláusula 7º dos respectivos contratos de concessão, de onde vem a competência para ANEL para fixar a metodologia e homologar a tarifa. E no submódulo 9.1 do PRORET, que está em audiência pública. Então, a procuradoria analisou a minuta de resolução e entende que a matéria está em condições de ser deliberada. Ok. O reposicionamento tarifário proposto é de menos 14,2%, calculado, como já disse, conforme a metodologia cuja audiência pública encerrou recentemente, mesmo que não aprovamos ainda seu resultado. Esse reposicionamento foi calculado a partir da receita de mais de 8,5 milhões, definindo a resolução malogatória 1313, de 2012. Aí tem como foram definidos os custos operacionais, com a tabela que mostra sua composição. Na última linha, está o custo operacional eficiente de mais de 2,620,000. A base de remuneração, não tem nenhuma novidade em relação ao que foi feito antes, o laudo de avaliação, o valor novo de reposição, etc. Aí tem o valor da base líquida, de mais de 23,2 milhões, e a base bruta, cerca de 62,3 milhões. Essa base é essencial para a determinação do custo anual dos ativos elétricos, que está aí na tabela 3. A última linha, o valor final, que é mais de 3,8 milhões de reais. E os encargos setoriais, que correspondem às remissoras, estão aí listados, dá quase 853 mil reais. Somatório desses custos da receita requerida, que comparado com a verificada, que aquela que antes era mais de 8 milhões e 500, dá um índice de reposicionamento negativo em 14,2%. A SRE propôs que o período de contribuições para a audiência pública deve se encerrar em 3 de 6, ou seja, prazo de 26 dias. Pois precisa empregar o prazo anual, 30 dias, porque o resultado disso já tem que ser utilizado pela SRT numa deliberação que devemos fazer dia 25 de 6, dado que a revisão tarifária da Évore SE é um dos instrumentos daquele processo. Isso é tudo que diz respeito à transmissora, tem que compor aquela RAP anual que a gente aprova sempre nos meados do ano. Base no exposto, processo aí listado, voto pela abertura da adência PUC no período de 9 de maio a 3 de junho de 2013, por intercâmbio documental, com visa obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à avião tarifária periódica da Évore SE, a vigorar a partir de 1 de julho de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O voto com o relator decidiu pela abertura da audiência pública no período de 9 de maio a 3 de junho de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à avião tarifária periódica da Évore SE a vigorar a partir de 1 de julho de 2013. Próximo item.